A Associação de Recuperação de Apenados de Pato Branco conta agora com o Laboratório de Informática. A nova estrutura está sendo viabilizada pelo projeto UTF-PR Recicla, parceria entre a universidade e empresas que repassam equipamentos em desuso para integrar em ações como a de hoje na APAC. Aqui a gente entregou 10 computadores funcionais, o teclado e o mouse tudo novo, porque esse aqui não tem como reciclar, parou de funcionar, tem que colocar novo. Então aqui está entregando 10 computadores, toda a instalação de rede com suíte moderno, o suíte é novo também, instalação do caminhão estruturado, que a gente chama, de forma bem adequada para contemplar eles. O professor explica que recebe as máquinas das empresas e dependendo do estado de cada uma, vai montando outras para estar em perfeito estado de uso. O objetivo desse projeto então é receber da sociedade, principalmente de empresas, computadores que são considerados muitas vezes obsoletos, ou tem uma peça ou outra estragada, que não vale a pena a empresa investir para voltar a funcionar. Então a gente pega dois, três, quatro computadores e faz um computador bom, que possa ser reutilizado, principalmente para entidades assistenciais, em que elas não têm nenhum laboratório. Então casou aqui com a PAC. Empresas interessadas em contribuir com o projeto são bem-vindas. Esse projeto só existe porque tem as empresas, principalmente tem pessoas físicas também, que dão computadores que estão obsoletos, ou que estragam alguma coisa, e não querem mais usar. A gente não quer sucato. Se a gente tiver sucato, a gente vai destinar, dar o destino correto também. Mas a ideia é computador que às vezes, hoje cada vez que os softwares mais modernos exigem mais poder computacional, que não tem interesse para as empresas. A gente aceita isso daí e é encaminhado sempre, principalmente para entidades assistenciais de toda a região. O gerente da Associação de Recuperação de Apenados de Pato Branco recebe muito bem esta ação. Com a nova ferramenta, os apenados terão a partir de agora uma profissional ensinando a utilizar a informática. O foco da APAC é na ressocialização também, mas também na profissionalização. E a educação é essencial para a transformação do ser humano. A recuperação vem principalmente através da educação. Nós entendemos que para combater a criminalidade, a educação é essencial. E nesse momento de pandemia, nós temos grande dificuldade em estar proporcionando um estudo aqui presencial, recuperando, sendo em vista que os voluntários e os professores não estão tendo esse acesso, sendo em vista que existem restrições, fortaleza o DPEM, que não deixam que a gente dê continuidade no presencial. Entretanto, nós tivemos uma bênção, que foi o professor Favarim, que ele trouxe para nós, nos ajudou a implantar esse laboratório de informática, que vai estar possibilitando o ensino à distância, os recuperandos, e a introdução deles através dos nossos funcionários, que vão fazer acompanhamento, a introdução deles na informática mesmo, o uso dos computadores, para eles estarem aprendendo e tendo acesso ao ensino à distância. De acordo com o gerente da PAC, a ideia de ter um laboratório de informática na entidade já era antiga.